Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse o colo e o ombro Onde eu desacuasse todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, meu interior Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem, sem saber Meu amor, deixe-me chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Onde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Pode sair Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior, meu interior Pra entender por que se agridem Pra entender por que se agridem Se empurram pro abismo Se debatem, se combatem, sem saber Meu amor, deixe-me chorar até cansar Meu amor, deixe-me chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Me deixe aqui Pode sair Me deixe aqui Meu amor, deixe-me chorar até cansar Me leve pra qualquer lugar Aonde Deus possa me ouvir Minha dor eu não consigo compreender Eu quero algo pra beber Me deixe aqui Me deixe aqui Pode sair Adele Adele Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção Na verdade eu não minto Não vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou Que ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Ficar dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção Na verdade eu não minto Eu não vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você Que eu amo Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som O som do próprio grito Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito O louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou Você me amou de um jeito Tão ablito Eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Queria viver e morrer Em sua teia Teu sangue correndo Em minha fé Teu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passo Sem tua presença Sou um presidiário Cumprindo sentença Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Sou o lamento Do canto da sereia Esperando o naufrágio Das embarcações 071 8731 32 24 Aniversário, casamento Qualquer tipo de evento É Meus olhos te viram triste Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito Vou com quem dá Me resta Só quis te levar Pra festa Você me amou De um jeito Tão aflito Eu queria poder Te dizer Sem palavras Eu queria poder Te cantar Sem canções Queria viver e morrer Em sua teia Teu sangue correndo Em minha fé Teu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passo Sem tua presença Sou um presidiário Combinos em dez Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Sou o lamento Do canto da sereia Esperando o naufrágio Das embarcações 07-1-8731-32-24 De tantas palavras E meias palavras Nosso apartamento O pedaço de Saigon Me disse a Deus Me disse a Deus no espelho Com batom Vai minha estrela Iluminando-o Toda essa cidade Como o céu de luz leão Seu brilho silencia Todo som As vezes você anda por aí E brinca a desentregar Sonha pra não dormir E quase sempre o bem Sem te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoiteceu Olho pro céu e vejo Como é bom Ver as estrelas na escuridão Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Pra Saigon Pra Saigon Pra Saigon Pra Saigon Tia Mãe Pirata Serviço Tia 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 Teus sinais me confundem da cabeça aos pés E mais por dentro eu te devoro Meu olhar não me diz exato quem tu és E mesmo assim eu te devoro Te devoraria e qualquer preço O que te ignoro, desconheço E quando chove, quando faz frio Outro plano te devoraria Tal Caetano e a Deona no Dicaprio É o milagre E tudo que Deus criou pensando em você Desabia lá que afeiço o dinossauro Sem pensar Sem pensar em nada fez A minha vida Oh O que te dei Sem contar o dia que me faz correr Sem saber de ti, jogada solida Se quer saber se eu quero outra vida Eu não vou Churularabera E chega de fingir Eu não tenho nada a esconder E agora é pra valer Haja o que eu perco Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz Quero viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Acredite no final No final feliz Meu amor Oh meu amor Chu-ru, laraweira Ele, laraweira Olha Alô, batata! Essa é minha de batata, alto de Udina! Que olhada sensual, que me deixa muito legal Que morena sensual, que levanta o meu astral Toda vez que eu chego em casa, a uma pede meu caminho Você me liga e diz que tá só, e eu aqui tão sozinho Você me diz que tá só, e eu aqui tão sozinho Olha, me beija, me deseja, me abraça com jeitinho Toda vez que você tá só, sente falta dos meus carinhos Olha, me beija, me deseja, me abraça com jeitinho Toda vez que você tá só, sente falta dos meus carinhos Toda vez que você tá só, sente falta dos meus carinhos Que olhada sensual, que me tira do meu normal Que morena sensual, que levanta o meu astral Toda vez que eu chego em casa, a uma pede meu caminho Você me diz que tá só, e eu aqui tão sozinho Você me diz que tá só, e eu aqui tão sozinho Olha, me beija, me deseja, me abraça com jeitinho Toda vez que você tá só, sente falta dos meus carinhos Toda vez que você tá só, sente falta dos meus carinhos Toda vez que você tá, sente falta dos meus carinhos 071-8731-3224 Associação Recreativa Amigo dos Amigos Alô, Brás, cadê meu uísque, Brás? Zé Lito? Você é viola de gato aí, Zé Lito? Essa muna enlouqueceu, canta aí, vai! Ela pirou de vez Essa muna enlouqueceu, tá maluco, né? Ela pirou de vez, empina a bugia E vai no cavalinho, Negona, vai! E eu disse vai E vai no cavalinho, vai E vai no cavalinho, vai E vai no cavalinho, vai Olha a potoc! Olha a potoc, 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 potoc Segura, Negona Olha a potoc, 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 potoc Segura, olha a palmadinha A palmadinha, palmadinha, a palmadinha Entra a palmadinha Entra a palmada, soou a palmadinha Palmadinha, a palmadinha Agora vai, vai E vai no cavalinho, vai E vai no cavalinho, vai E vai no cavalinho, vai Vai, meu maestro Júnior Essa mulher enlouqueceu Ela queimou, tá em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela queimou, tá em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo, vai E vai no cavalinho, vai E vai no cavalinho, vai E vai no cavalinho, vai Olha o potoc Olha a potoc, 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 potoc Segura, Negona Olha a potoc, 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 potoc Segura, Negona A palmadinha, palmadinha E da pomada sou eu a pomadinha A pomadinha, a pomadinha vai E agora vai E vai no cavalinho, vai E vai no cavalinho, vai E vai no cavalinho, vai Vai meu maestro 071-8731-3224